Compartilhar com o mundo óleos essenciais de pureza garantida. Levando bem-estar e ajudando a curar o mundo por meio de recursos naturais. É o que faz a Doterra ser uma empresa reconhecida por sua responsabilidade e comprometimento no relacionamento entre o ser humano e a natureza. É por isso que a Doterra se tornou referência em óleos essenciais em todo o mundo. Agora está estabelecendo raízes fortes e duradouras também no Brasil. Rapaz, que cidade linda, que lugar maravilhoso. Gostou? Demais. Que bom que você gostou. Cara, eu estou curioso para ver a fábrica. Vamos lá ver então? Vamos fazer esse tour. Está chegando a primeira fábrica brasileira Doterra. Trazendo benefícios não só para os consultores e consumidores, mas para toda a região por meio da geração de empregos, programas sociais e infraestrutura local. Nossa fábrica contará com um laboratório de última geração. Teremos o prazer de produzir aquilo que já é nosso. A fábrica foi projetada dentro dos mais rigorosos padrões de engenharia. Nós estamos muito felizes de receber a Doterra. Vai ser um processo de construção de uma planta para vocês, com aproximadamente 7 mil metros quadrados. O Perini vai poder oferecer para a Doterra toda uma estrutura de comodidades, seja na parte de alimentação, de farmácia, advogado, registro de marcas e patentes, dentista, oftalmologia. Uma série de confortos para que toda a equipe da Doterra possa se sentir acolhida nesse espaço aqui. Teremos um tour de visitação, onde poderemos estar mais próximos de clientes e colaboradores. Nossas portas estarão abertas para todos. Esse é um grande passo para a Doterra no Brasil. Mas é apenas o primeiro de muitos que vêm por aí. Vamos juntos ajudar a curar o mundo. Então, Elton, gostou da fábrica? Adorei, estou super impressionado. Fantástico. Legal. Tinha tudo o que você esperava? Muito mais do que eu imaginava. Que bom. E ficou grande, não ficou? Ficou muito grande. Estou super impressionado. De verdade, você superou as expectativas. Fico muito feliz. Obrigado. Maravilhoso.